Hoje em Shadow Generations vamos fazer o segundo act de Kingdom Valley E por isso eu quero dizer Chaos Island, naturalmente O caos que aconteceu foi o jogo ter travado no final do último episódio Mas eu acredito que eu vou fazer isso aqui, vou fazer tudo Kingdom Valley O Mephiles, naturalmente, e eu vou parar por lá Porque eu acredito que eu vou gastar uma quantidade de tempo bem alta Para eu completamente acabei entendendo errado tudo o que estava acontecendo aqui Deixa eu reiniciar Deixa eu reiniciar Eu estava jogando feito um completo imbecil por, sei lá, não ter compreendido profundidade O que definitivamente é alguma coisa A proposta, eu vi que, bom, pelo menos em algum lugar Houve menções de, tipo, não funcionar você utilizar o Chaos Spear no ar Isso continua me lembrando da última fase de Mega Man X7 É simplesmente a realidade e não há muito que possa ser feito sobre isso Ah, yeah, foi dito que, oh, isso não funcionava, não dava certo Mas absolutamente funciona Isso funciona, deixa você mais rápido Só que pelo fato das ciscas serem diferentes em 2D Ah, é mais devagar Para falar a verdade, eu acho que a maior diferença É simplesmente Ah, ser mais lento Ou a sua velocidade máxima Mais lenta, eu deveria dizer E essa acaba sendo a grande Diferença A propósito, eu Ah, não sei como, mas acabei esquecendo Que Chaos Control era uma mecânica Não Me perguntem como isso aconteceu Só aceitem que aconteceu Oh, ok Eu não precisei nem fazer o Home Attack ali E funcionou Isso tá aparecendo O que que foi aquilo que acabou de acontecer? Ok, isso foi Algo incrível Isso não pode ser negado Mas, é, como Como isso ocorreu? Eu não sei Tá na hora do mestre do bondinho Seguir em frente Haha Com o poder de voar Você ignora tudo completamente Espera Isso não significa que tipo Shadow É tudo Menos o mestre do bondinho Naquele contexto Eu acredito Ah, que sim Ele, como é que é? O mestre do bondinho Que tipo Tá mais preocupado Em, quer saber? Deixa eu cair logo Ah, é, fazer algo assim Tá mais se preocupado Em, sei lá Não trabalhar Do que qualquer outra coisa E tipo Não tem ninguém Ali reforçando Que ele vá Utilizar aquilo Então, ah Ele pode Pode simplesmente Ignorar tudo Completamente A maestria De bondinhos Do Shadow Só É limitada A quando Eles existem O que é Extremamente infrequente Considerando Considerando Os jogos Nos quais Ele aparece E se Honestamente Agora que eu tô pensando Esse tipo de plataforma Deve mais aparecer Em, sei lá Jogos Das Olimpíadas Spin-offs Esse tipo de coisa Do que Qualquer outra coisa O que certamente É uma das coisas De todos os tempos Ok É a lista de desafios mesmo Eu Não sei o que eu estava pensando Mas de boa Meu, é estranho Que não dá pra você Acelerar Isso aqui Mas tudo bem Vamos atravessar Com a mutação Doom Difícil O quão Difícil Isso será? Não sei Mas considerando Que estamos com Asas Doom Válidas aqui Eu sinto Que a possibilidade De O que foi isso Que eu acabei De fazer ali Eu acredito Que isso foi Ah Eles sabem Dark Souls Etc Quando você aperta o botão E Muito depois Do Botão ter sido apertado Ah O botão É realmente Pressionado Pois é Foi Aquilo que aconteceu Ah, qual é o jogo? Eu Ah Se eu pudesse ter saltado ali Olha Isso teria sido Muito mais rápido Do que Peraí, sério Você nunca sabe O que vai Encontrar Numa dessas missões Elas são Uma caixinha De surpresas Uma caixinha de bombons Pra falar a verdade Que é a analogia Meu, o que há Com essa analogia De caixa de bombons? Oh, é como Uma caixa de bombons Você nunca sabe O que vai Conseguir Quem foi a primeira Pessoa A dizer isso? Qual Qual foi a circunstância Que resultou nisso? Eu não tenho a menor ideia Mas Mestre do bondinho É a missão Mais difícil Aqui Aconteceu O destino Estava Destinado Desde o início Com Ou sem Pleonasmo Oh 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 não Eles ouviram dizer O que eu tinha falado Logo Há pouco tempo Agora você é forçado A seguir por aqui Senão Senão você não vai conseguir Seguir em frente Meu Deus Que Terrível crime Ok Algo me diz Que vai ser Essencialmente De graça Eu acabar Vencendo Isso aqui Não é? Se não for Eu ficarei Realmente Indignado Eu tô indignado Com isso Cês viram o que aconteceu? Foi simplesmente Gentilmente Empurrado E Simplesmente Ter sido Gentilmente Empurrado Ali Acabou comigo Ok Shadow Pode ser o mestre Do bondinho Mas eu Definitivamente Não o sou Levando em consideração O que tá acontecendo Aqui Ok Tudo bem Eu estou aprendendo E eventualmente Eu vou conseguir Isso aqui é uma fase Que tem potencial Tremendo Para ter resultados Desastrosos Eu deveria ficar Fazendo pulos docos Aqui Evidentemente É a melhor coisa Que fazer Ok Tudo deu certo Ali Será que eu vou ter Anéis suficientes Para utilizar Asas Doom Algo me diz Que isso Não acontecerá Ou eu estou Realmente Tentado A Sair Ignorando Tudo aqui Mas Algo me diz Que isso Eu vou tentar Yeah Baby É assim Que você Faz O Hype É tremendo Isso aqui Tá parecendo Aquele Minigame De Por que tem espinhos Oh Por causa disso Não Eu fui tão bem Aquele No Do Shadow Foi tão sincero Tão genuíno É o que acontece Quando você faz Ai Quando você faz Tudo certo E mesmo assim Acaba fracassando Por Não perceber Que as plataformas Que você podia Atravessar Eram plataformas Atravessáveis O tempo inteiro Ei Economizei um tempo ali Ok Agora Sabendo O tipo de coisa Que está acontecendo Aqui Isso vai ser um Rank S Tranquilo Meu Tenho que Tentar Parar Eu estou Novamente Me arriscando Excessivamente Em locais Onde eu não Deve me arriscar Especialmente Considerando O meu Uso De Qualidade De Que eu encontrou Aqui Tipo Qual é Calma Isso aqui Você pode ficar Em paz Exceto Que eu Segurei Um pouquinho De mais O meu Pulo duplo Não segure O pulo duplo Se os duplos Sosem feitos Para Ok Estou percebendo Uma coisa Eu não estou Utilizando a pisada Porque eu penso Que isso vai fazer O bondinho Descer Quando Isso não é Verdade Devido a Como As leis Da resistência Funcionam Aqui Então Eu posso Eu tenho Mais controle Sobre o shadow Do que parece Eu acho Que é a melhor Maneira de dizer Isso Eu afirmo Imediatamente Enquanto eu Dirijo Diretamente Para espinhos Assim É Você sabe Assim que Você consegue Controle Eu encontrei Naqueles espinhos E o jogo Discordou De mim É um mistério Para todos Eu perdi O meu Bondinho Eu acho Eu acho A partir De diante Eu vou Subso Chamar Todo Tipo De Plataforma Móvel Em videogames De bondinho Eu acho O que eu Estava Aludindo Ok Pulo duplo Aqui Que Não Encoste Ok Tá Tá tudo ok Tá tudo ok Dá pra chegar No final Mesmo assim E é Eu perdi tempo Tempo Suficiente Para fazer O rank S Se for Espero Que não Eu continuo Tão Olha Tem algo Tão frustrante Sobre ser Atingido Aqui Por favor Oh meu Deus Passo perto Demais Isso passou Perto demais Onze setésimos De segundo Extraordinariamente Estressante Ok Deixa eu fazer o teste Eu preciso fazer o teste Eu tenho que fazer o teste O teste é necessário E é Não é tão bom Quando Como é Em Sonic Colors Oi Quer saber Basicamente é Olha só Para isso Muito bom Eu estava sentindo Saudade De poder Fazer Isso Spamear O pisão Daquele jeito E agora Eu posso Simplesmente Fazer isso aqui Atingido É É Realmente Ótimo É Catártico Méfiles Difícil Quão difícil Isso aqui Será Eu não sei Simplesmente Deu uma surra Tão grande Nele Que eu Nem me lembro Mais Do que fazer Aqui Ok Mas Vamos lá Oh Isso aqui vai ser Simplesmente E não seja Atingido Música Tá tocando Sim Ela só Tipo É Realmente Calma E etc Ok Ah Bang Acho que Shadow tag Eu Tinha perdido Esse trocadilho Absolutamente Terrível Ali X Peraí Segure Ah Isso Foi Diferente Definitivamente Mas Tudo bem Ah Ok Agora Vamos acabar Com tudo isso Não é somente Eu acho que Esses clones Do Méfiles Oh Peraí Esses clones do Méfiles São mais De estação Do que qualquer outra coisa Ah Quanto É o momento Para Utilizar Que eu se controlo Aqui E eu Meio que Esqueci Completamente De identificar Isso Mas Tudo bem Ah Seria Este O momento Ah Não Que eu se controlo Desperdiçado A frustração É tremenda Era aqui O momento De desesaqueu Os controlo Ah Eu basicamente Ah Quer saber É indiferente O que basicamente Oh Peraí O que O que Shadow Shadow Eu não sei o que houve Não Uh oh Ei Você tem controle de câmera Aqui agora Eu Evidentemente Não estou Sendo muito inteligente Com isso Ok Eu perdi uma chance Mas agora Eu sei o que fazer Eu soltei No momento errado Foi Algo triste De se ver É só isso Que você tem que fazer Ah Acaba sendo Tão preciso De certa maneira Ah É só porque Eu estou falando Só porque Eu estou falando Que isso aqui É remotamente Um problema Tudo Tudo bem Tudo que eu poderia Ter feito De bom Aqui Acabou Se indo Consequentemente Ok Simplesmente Expomei o botão Oh Ok Oh Eu tinha esquecido Completamente Disso aqui De alguma maneira Ah Momento de utilizar Que eu sou um troll Oh não Bom Isso foi Isso foi Péssimo Isso foi Simplesmente Completamente Péssimo Ah E é Isso aqui Foi uma luta Que foi tão Tão Tranquila Da primeira vez Que eu acabei Esquecendo De como Isso aqui Funcionaria Mas é De certo Isso aqui É tão Tão rápido Acabo de perceber Que o que está Acontecendo aqui É essencialmente Uma luta Contra o Chaos 4 Só que Rápida E bem feita Ok Você tem que Segurar E Meu Por que Eu tinha Dado uma surra Tão tremenda Nele Daquela vez Eu não sei Isso É meio Esquisito Mas quer saber Tanto Tanto faz Ah Pimba E Ok O jogo está dizendo Segure Ipsom Mas Ok Segure Ah Ok Ah Eu vou repetir Isso aqui Eu vou repetir Isso aqui O jogo está dizendo Para você segurar Mas é melhor Dar uma surra Então Utilizar O ataque Ali Eu Acredito Mas ao mesmo tempo Não Completamente Compreendo Foi patético Eu ter errado Aquilo A propósito Só Só Dizendo A propósito Essa espada Ali Que ele está Utilizando Eu acho Que é para ser Essencialmente O ataque Que ele usou Para matar O Sonic No Sonic O6 Nunca realmente Percebi Que aquilo Era para ser Tipo Uma lança De cristal E não Um laser Mas De Dois O Ali Não Era o momento De segurar Eu errei Eu simplesmente Errei Completamente Olha O Quick Time Event Ali Me confunde E eu Fiz Basicamente Aquilo Ser Perfeitamente Executado Por puro acidente da primeira vez que eu lutei aqui nesse episódio E seria legal se eu pudesse fazer aquilo funcionar Ok? Por quê? Oh, meu Deus do céu Eu ainda não tô acreditando naquela fala Ok? X E agora eu continuo dando uma surra Ok Ah Compreendo de uma maneira melhor Ok Agora eu posso realmente afirmar Que eu entendo o que está acontecendo Antes eu não sabia Mas agora eu definitivamente sei Mezlis Eu acho que essa primeira parte da luta não será mais problema Eita Eu simplesmente só fico Imaginando efeitos sonoros de tapas Constantes aqui Ok? Mais alguns tapas Oh, não, peraí Não, aquilo não Menos tapas são necessários ali Então Eu não acredito que eu tô tendo Remota dificuldade com Bom, chamar isso de dificuldade não está correto Eu tenho que, sei lá Concluir A luta E ver o meu rank primeiro Eu acho que, tipo Mesmo naquela primeira tentativa Absolutamente terrível Eu poderia ter conseguido um rank S Acabei sendo um jumento ali Acabei sendo um jumento ali E agora mais umas bifas E segure Yeah Olha só pra isso Incrível Hum Olha esse dano Ok Agora Segunda parte Realmente fácil Só espera Ok Isso Isso é uma parte tão fácil da luta Chega a ser realmente estúpido Tá, tá, tá Tá, 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 tá Tá, 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 tá X X E agora Eu vou simplesmente Segu... Q, 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 q Mas porquê? Aquilo foi minha oportunidade perdida Inesficavelmente Eu não sei Mas, tudo bem Eu vou simplesmente Te arremessar Aqui imediatamente E o tempo perdido Não foi muito grande Como consequência Ah, será que eu devo utilizar Chaos Control enquanto... Quer saber? Isso parece uma boa ideia. Isso parece uma boa ideia. Ok, ok, blá 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 com o seu diálogo mais eddy do que qualquer coisa que o Shadow poderia imaginar. Ok, eu acho que este é o momento perfeito para Chaos Control. Não foi assim que eu operei o aperto de botão. Ok, tenho que me calar e prestar mais atenção. Tá, 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 tá. Algo me disse que utilizar Chaos Control aqui foi um desperdício. Ok, tudo bem. Aí você vira um monstro gigante que eu não posso atacar. Você tenta se teleportar bem em cima de mim. Oh! Oh! E aí é a barreira! Eu tinha esquecido completamente como essa parte da luta funcionava. Ok. Agora eu me lembro. Quer saber? Isso aqui, novamente, continua sendo realmente ruim. Mas talvez eu consiga fazer isso aqui. E, graças ao tempo do início ali, ser um Rank S mesmo assim. Ok. E aí é, você vai tentar me atingir aqui. Eu sei disso. E agora eu tenho que cair fora. Ok. Agora eu preciso me virar gosma e, com o poder de Chaos Control, eu consigo te atingir aqui. Maravilhoso. Ou... Oh, peraí, te atingi... Oh, pensei que ia atingi-lo ali, mas tudo bem. Chaos Control, Chaos Control, Chaos Control. Ei! Olha só pra isso. Ok. Ahn... Ok, eu sinto que eu tô perdendo algo aqui. Por que eu não tô fazendo dano? Ok, porque eu tinha que atingi-lo essa quantidade de vezes. Ok. Poim, 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 poim. E... Já era? Já era, com certeza. Ok. Ainda tenho que apertar quantos botões? Tem botões para serem pressionados. Tem botões para serem pressionados. Sempre tem que ter um último aperto de botão ali no final. É, eu nunca reparei, mas parece que tem uma carinha ali no cristal do Certo da Escoridão. E a minha oportunidade foi perdida por 30 segundos. E é, eu imaginei. E eu vou me perviver e me perviver e me perviver e me perviver. O que é isso? 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 O que é isso?